E toda a cadeira, que horas são? Hora de comprar uma cadeira nova! O que é um pontinho verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo! Por que a girafa é amarela, grande e comprida? Porque se fosse branca, pequena e redonda, seria um comprimido! Hora de comprar uma cadeira nova! Sabe o que é um vulcão? Uma motel com a solução! Vamos lá que é diverso!